Aí, aí, só paulada na xereca De todas essas cadelas, ritmo do metralha Mandando piranha escutar, reça Tô tarô, baile, muito louca Dançando com as tuas colegas Pra se esfregar com a xereca Esfregar, esfrega, ela pra se esfregar com a xereca Esfregar, esfrega, ela pra se esfregar com a xereca Esfregar, esfrega, ela pra se esfregar com a xereca Botei nela uma vez, ouvi no ritmo dos metralha Eu soquei nela uma vez, ela ficou apaixonada Minha cabeça, não sai da bucetada, safada, minha cabeça Ela tá viciada A minha cabeça, não sai da bucetada, safada, minha cabeça 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 Não sai da bucetada, safada Menção Brasileira, chora e não me liga Buraca Beat, cada gente que lança É um baseado, pessoal Ninguém tá aguentando, o cara tá produzindo e cantando Aê, Buraca, pede de hoje, MC Só paulada na xereca De todas essas cadelas, ritmo do metralhar Mandando piranha escutar, reçar Tô tarô, baile, muito louca Dançando com as tuas colegas Pra se esfregar, caxereca Esfrega, esfrega, ela pra se esfregar, caxereca Esfrega, esfrega, ela pra se esfregar, caxereca Botei nela uma vez Ouvindo o ritmo dos metal Eu soquei nela Uma vez, ela ficou apaixonada A minha cabeça Não sai da o cê ta da safada A minha cabeça Ela tá viciada A minha cabeça Não sai da o cê ta da safada Na cabeça, não sai da rua, cê tá da zafada Na cabeça, não sai da rua, cê tá da zafada Na cabeça, não sai da rua, cê tá da zafada Na cabeça, não sai da rua, cê tá da zafada Versão Brasileira, chora e nome nega Buraca, beat, cada hit que lança É um passeado que sobe Ninguém tá aguentando, o cara tá produzindo e cantando Aê buraca, fai de Deus e MC